Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, escutai esta outra parada. Certo, por verdade, plantou-me aí, pôs-la-se em pó, desde ela o macaco, para esmagar Jesus, e construiu uma turma e quadra. Depois, arredou-a para os vinhateros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o templo a ver, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateros para receber seus fundos. Os vinhateros, porém, agarraram os empregados, espantaram-no, mataram-no e, ao perzerro, a apelhejar. O proprietário mandou de novo poucos empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho, eles vão explicar. Os vinhateros, porém, ao ver o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro. Vim, vamos matá-lo, e tomar posse das soeiras. Então, agarraram-se, jogaram-o para fora da linha e o mataram. Pois, quando o outro ali encontrará, o que fará com este vinhatero? Somos sacerdotes, e os anciãos do povo a esconder. Com certeza, mandaram-lhe atrar o movimento estes perversos, e arredará a unha a outros vinhateros, que lhe entregarão os frutos do tempo certo. Então, Jesus lhes disse, Vós nunca vêsseis nas Escrituras, a pedra que os construtores evitaram, tornou-se a pedra do lar. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso, eu vos digo, o rei de Deus vos será teado, e será entregue ao povo, e produzirá-nos. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Aqui Jesus está se referindo ao povo de Israel. Ao povo ao qual foi prometido o que se fez. Aquele dia, para resmir, salvar, toda a raça de Israel. Porém, Jesus se retém ao povo de Israel, e no final do ano médio, Jesus disse, Vos será teado o reino dos céus. Será dado a um outro povo. A um povo que produza fruto. Aqui compreendemos aquilo que a igreja nos ajuda sempre, não é? Quando nos fala da Escritura, Jesus, sendo o viciês, sendo aquele que é esperado pelo povo de Israel, quando se manifestou o seu povo, o seu povo não reconheceu. Não conseguia enxergar em Jesus este Messias que estava prometido, predido pelos profetas do Antigo Cristão. Porém, compreendemos que Jesus não é aceito pelo seu próprio povo, porque Jesus manifesta um messianismo diferente daquele que eles viravam. Eles viravam o messianismo, o Messias que viesse pela força, pela força da guerra, do exército, e assim libertasse o povo de Israel da opressão da opressão humana. Porém, a força em Jesus é uma força que eles não compreendem. Por isso, não conseguiam enxergar em Jesus o Messias. a força de Jesus é o amor. É a palavra do amor. A força de Jesus está na sua palavra. Na sua palavra que convencia, na sua palavra que enchia o coração do povo de uma nova esperança e de um novo olhar para nós. Pois, a ideia do povo do Antigo Testamento era a ideia de um Deus, de um Deus sentado em seu trono que de lá olhava a humanidade e punia, castigava aqueles que não eram como eles. porém, Jesus vem com um discurso com um anúncio de Deus totalmente bem falando que Deus é bom. Bem falando que Deus é amor. Como fala São João, Deus é amor. Deus é misericordioso, é compassivo, paciente. Deus está em esperar. e isso é totalmente rejeitado pelo povo de Israel. Eles não aceitam Jesus, não aceitam esta ideia de Deus. Queremos pedir ao Senhor que a gente também possa cometer Deus. Hoje eu fazia uma palestra do SCC falava sobre a fé e a esperança. Eu dizia a eles nada nos pode separar a Deus. Nada pode destruir a nossa esperança. Nada pode destruir a nossa fé. Só uma coisa pode nos impedir de compreender o amor de Deus. Nos deixar sem esperança, sem fé. quando nós duvidamos do amor de Deus. Que nada nos faça duvidar que Deus nos é. Que Deus é bom. Que Deus é alguém que nós podemos nos aproximar. Jesus ensina isso em seu povo. Jesus nos ensina isso. Nós podemos nos aproximar de Deus. Podemos ser íntimos de Deus. Quando Jesus ensina, olha, quando rezar, diz ele Pai. Uma outra expressão carinhosa, São João sempre espera e senha, Jesus diz papazinho, papai querido. Isso nos mostra o quanto podemos nos aproximar de Deus. E eu falava a eles, um pecado contra a fé, um pecado contra a esperança, é o desespero. O desespero. Como nós podemos nos desesperar diante de Deus? E assim se perder, não? Se perder na vida, se perder na própria história, quando nós achamos que Deus não nos ama mais. Quando achamos que o pecado, o erro que a gente cometeu na vida não tem negado, não tem negado, isso não existe diante de Deus, não existe. Deus sempre nos acolhe com amor, com misericórdia, abre sempre os braços, sempre nos acolhe, nos perdoa, só espera uma coisa de Deus, a sinceridade no nosso coração, o atendimento e a se aproximar de Deus. isso, irmãos, Jesus anunciava, isso Jesus falava, e o seu povo, o povo de Israel, a paz prometida, não entendeu, não compreendeu Jesus, então Jesus disse, não, como falei aqui, Jesus disse, darei o meu reino a um outro povo, a minha vinha, eu darei a um outro povo, que povo é esse? somos nós, somos nós, é a igreja, a igreja, a igreja, é esse novo Israel, novo Israel, que Deus elege, mas só que Deus quer, que nós, como disse o evangelho, hoje, produzamos na nossa vida, frutos bons, frutos do Jesus, os frutos de vida eterna, os frutos, de salvação, esses são os frutos, que Jesus espera, que nós, produzamos, como igreja, e também, na nossa vida, quando Jesus fala na vida, a vida, é a igreja, a vida também, é a nossa vida, de uma forma, particular, você é chamado, a dar, esses frutos, bons, frutos de vida eterna, terceira, aquilo que é bom, como disse, São Paulo, no segundo momento de hoje, procurar o que é justo, puro, abado, com o rosto, tudo o que é virtuoso, e aí, São Paulo, nos dá a missão, não é, de ser tudo isso, no mundo, na nossa, na nossa realidade, ser tudo isso, lá fora, no mundo, que não produz, frutos de vida, frutos de morte, como disse, o evangelho, é isso, esperava, aquilo que era bom, e só vivei, aquilo, que é mal, desde a geração, não é, nós, somos chamados, a produzir esses frutos, não para nós mesmos, não para nós mesmos, mais, para a vida, para a vida, as vezes, a gente pensa assim, não é, Deus te chama, ser bons, é muito fácil, você ser bonzinho, para você mesmo, não é, ser bonzinho, para você mesmo, é bom, é fácil, agora, agora, ser bom, no meio, daquilo que é mal, aí, ser sinal, de Deus, no mundo, que não busca Deus, que é indiferente a Deus, indiferente a Evangelho, indiferente a Igreja, se nós não tomamos cuidado, somos incolídos, incolídos, e quando vemos, todo mundo, o que vemos, qual é? O mal, o mal, a gente se assusta, não é? E eu acho muito interessante, quando São Paulo, também fala, as suas, as suas, faladas, não vos, não vos inquieteis, não desejeis inquietar, diante do mundo, não vos conformeis, com o tempo de hoje, e as vezes, quando a gente, escuta as coisas, recebe as notícias, tem coisa que nem nos, nem nos assusta mais, não é? Nós recebemos as notícias, gente que se mata, gente que, que rouba, gente que, e tudo mais que vemos, aí, nos vejo de comunicação, não é? Se vejo de desgraça, é só, e a televisão, não é? Ou também, procurar mentira, mentira, está lá, para nos confundir, não? Não, nos conformar, com o mundo de hoje, com o mundo de hoje, que cargos, que permite, inquietos, diante da palavra de Deus, e na nossa vida, produzir os grupos, que Deus espera, esses grupos, que devem ser sinal, para o mundo, sinal, para o tempo de hoje, nós, 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 temos que ser, esse sinal, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, Amém.